É, infelizmente é exatamente isso que você leu no título. Os novos episódios de One Piece que eram lançados toda semana pela Netflix vão parar de serem lançados. Na verdade, não apenas na Netflix, ocorreu agora um anunciamento da equipe responsável por One Piece. E mundialmente, os novos episódios que eram lançados de One Piece vão parar de serem lançados por muitos meses. Assista esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te explicar tudo o que está acontecendo. Mas basicamente, só para ficar uma introdução boa, é que nesse final de semana ocorreram vários anunciamentos acerca de One Piece. Muitas novidades foram confirmadas, tanto boas quanto ruins. E essa aqui é uma das ruins. Infelizmente, para quem acompanha One Piece toda semana, vai ter agora esse problema porque não vão ter novos episódios. Se você gosta de One Piece e quer ficar por dentro de todas as novidades que estão sendo agora anunciadas, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te explicar tudo. Mas antes, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito o que você está esperando, já se inscreve aqui embaixo, pois aqui, toda semana eu trago vários vídeos com novidades acerca de vários animes. Então se você não quer perder nada, já ativa o sininho das notificações. E claro, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Renan Rogaciano, o dono aqui do canal. O meu Insta está aparecendo aqui em cima, para caso você queira me seguir. E ó, dizem por aí que quem me segue acaba encontrando uma surpresa misteriosa no Instagram. Então se você quer ver qual é essa surpresa, segue lá no Insta. E agora, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. E bem gente, como eu falei no início, parece que deu ruim para os fãs de One Piece. Principalmente para aqueles que acompanham semanalmente os novos episódios que são lançados. Nesse final de semana, como eu já disse, ocorreram vários pronunciamentos acerca de One Piece. Muitas mudanças estão acontecendo. Inclusive, dentre esses anúncios, saiu um anúncio espetacular que muita gente gostou. E eu fiz um vídeo específico apenas sobre esse anúncio que eu vou lançar no canal essa semana. Então mais uma vez, se você quer ficar por dentro de todas as novidades, se inscreve e ativa o sininho. É muito importante mesmo, pois assim você não vai perder nenhuma novidade. Mas agora focando no anúncio principal desse vídeo. Sim, os novos episódios de One Piece que são lançados semanalmente do arco de Egghead. Foram cancelados. Agora, o anime de One Piece entrará em um hiato por vários meses. E para você que não sabe o que significa um hiato, basicamente é quando uma obra é congelada. Ou seja, One Piece vai ser congelado. Não teremos novos episódios do arco de Egghead. E para você aí que só acompanha o One Piece dublado, pode ficar tranquilo. A parte dublada do anime não vai ser atingida por isso. Esse congelamento de novos episódios só vai acontecer com os episódios do arco atual de One Piece. Que é o arco de Egghead, que já passou do episódio 1110, eu acho. Confirmando aqui junto com vocês, na Netflix, o arco de Egghead já está no episódio 1121. E o 1122 vai ser lançado no dia 19 de outubro. Ou seja, basicamente é o que eu estou falando para vocês. A Netflix lança novos episódios de One Piece toda semana desse arco aqui atual. E é justamente ele que vai ser cancelado por um tempo. E só para deixar muito claro para vocês entenderem. E não é apenas na Netflix. Isso vai acontecer mundialmente em todas as plataformas que lançam esses novos episódios de One Piece. E o motivo para esse congelamento são muitos. Mas um dos principais foi revelado. E ele será explicado no próximo vídeo aqui do canal. Basicamente isso é o que aconteceu para o anime conseguir focar em outras coisas. E vocês vão entender no próximo vídeo. Agora uma notícia um pouco triste sobre esse congelamento. É que ele vai demorar muito tempo mesmo. O retorno confirmado para esses novos episódios de One Piece é em abril de 2025. Ou seja, estamos agora em outubro. Vamos passar muitos meses sem novos episódios. Isso é tempo o suficiente para você que está acompanhando apenas pelo dublado. Para chegar nos episódios atuais. Aparentemente vão estar muito perto. Tem muita gente já teorizando que quando o anime de One Piece voltar a receber novos episódios semanalmente. O dublado já vai ter alcançado os episódios atuais. Que é o 1100. Assim, eu particularmente acho isso bem possível. Até porque o arco de Dreyousa está para ser lançado entre dezembro e janeiro. Ou seja, a dublagem está avançando muito rapidamente. Então as chances de virar Simu Dub, um anime de One Piece, são muito altas. E para você que não sabe o que é uma Simu Dub. Basicamente, é quando lança um episódio original em japonês. Uma semana ou duas depois, a dublagem já é lançada para o público brasileiro. E isso é muito bom, porque a maioria do público prefere assistir dublado. Então isso também é uma grande oportunidade para a galera do dublado conseguir chegar nos episódios semanais. Nos episódios atuais de One Piece. E pelo que eu pude perceber da fandom, do público de One Piece. A galera gostou bastante desse congelamento. Até porque eles estavam tendo que fazer muitos episódios fillers. Que não fazem parte da história original. E isso tudo porque os episódios do anime já estavam muito perto da história atual do mangá. E isso é muito ruim. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer justamente porque tem que haver uma separação muito grande. Entre o tempo que está os episódios do anime. E o tempo que está os capítulos do mangá. Porque se os episódios do anime estiverem muito próximos da história atual do mangá. Ninguém vai querer comprar o mangá. Eles vão esperar sair no episódio a história. Então por isso que tem que haver essa separação muito grande. Entre a história do anime e a história do mangá. A história do anime sempre tem que estar muito atrás. E a história do mangá sempre tem que estar muito à frente. E atualmente a história do anime está muito próxima mesmo da história do mangá. Então todos sabemos o porquê que esse congelamento é tão necessário. Também tiveram outros motivos. Mas lembrando eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Então se você quer ficar por dentro. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou desse congelamento de One Piece? Serão quase 6 meses sem novos episódios atuais de One Piece. Você gostou disso ou não gostou? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E mais uma vez se você gostou desse vídeo. Não esquece. Deixe seu like aqui embaixo. E se você está sempre acompanhando aqui o canal e ainda não é inscrito. O que é que você está esperando? Já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E claro, segue lá no Insta para dar aquela moral. E agora eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!